Biscoiteira, Deolane Bezerra temendo perder a fama de a viúva do MC Kevin famosa Ela acaba não assumindo o relacionamento com o Fiuk Meus nobres, tudo aquilo que envolve a família Bezerra normalmente termina em polêmica E nós sabemos muito bem disso, principalmente quem vem acompanhando aí a jornada delas Desde lá do falecimento do MC Kevin, quando elas entraram em evidência Deolane Bezerra acabou participando do programa Fofocalizando E ali gente, ela acabou soltando que não tinha nenhum affair, nenhum tipo de relacionamento direto com o Fiuk E isso fez o Fiuk ficar extremamente pistola Por outro lado, o Fiuk acabou vindo a público deixando claro que eles tiveram algo Ou seja, não era apenas amizade, não era apenas troca de carinho Viagenzinhas, troca de presentinhos, era algo além Porque meus amigos, foram meses até o Leo Dias escrever isso na sua matéria Presta atenção no que ele mesmo falou Após meses de constantes aparições juntos e especulações sobre um possível romance Fiuk, Deolane Bezerra romperam Hoje se você for procurar o Fiuk nas redes sociais da Deolane, você não vai encontrar Porque ela parou de seguir ele no Instagram Bom, mas vamos lá gente O que os internautas estão julgando é que a Deolane, ela fez isso para não perder a pose de viúva Ou seja, ela não pode estar publicamente num relacionamento Porque isso atrapalha na imagem dela Quer ver? Presta atenção em um comentário Só para não perder a pose de viúva E não é só isso As pessoas estão julgando que a Deolane está criando todo esse alvoroço Por causa de biscoito Ou seja, aproveitando dessa situação para criar um constrangimento Comover os internautas e ela ganhar engajamento nas suas redes sociais Veja o que uma internauta disse Deolane está querendo biscoito, isso sim E aí meus amigos, qual é a sua opinião sobre Você acredita que a voz da internet é a voz de Deus? Ou não? Manifeste, pode deixar seu comentário aqui embaixo nos comentários Tamo junto, espalhe E eu fui